Música Senhoras e senhores, membros do júri, membros da corte, todos presentes, boa tarde. O caso que nós vamos ver, que nós vamos analisar e enfrentar hoje aqui, não é um caso comum. Trata-se de um caso em que eu vou pedir a vocês que vocês revejam as suas próprias convicções do que é certo e revejam as suas próprias convicções do que é errado, do que é bem e do que é mal. Eu peço que vocês abandonem, abandonem todos vocês, a imagem que vocês têm do que é um criminoso. Tá? Não se deixem levar... Não se deixem levar. Pela uma pele macia, por olhos amendoados. Eu peço para que vocês não olhem para Daniel, da terceira série B, como o Daniel. Mas como o Danny Boy, um gênio do crime. Um homem capaz de, por um Nintendo DS, matar até a morte um colega de classe. Minha senhora, eu já conversei com meu filho, falei para o Jacleus, se ele vai devolver, ele vai pedir desculpas, tá tudo certo. Proteste, Meritíssimo! Os autos não foram constados dentro do tribunal, não vale para o júri. Vai lá, tudo bem. Tudo bem? Tá louco? Que júri? Isso não pode existir, essa mulher tá louca. Proteste, Meritíssimo! As provas coaguladas não coadulam nos autos. Ô, minha senhora, eu não entendi uma palavra do que você falou. Sou só o diretor aqui do Colégio Pindouca. Não. Não, Meritíssimo. Daniel? Ou... Caveirinha de avestruz? Ou... Pequeno gambá matador com o seu rabo, enfiando em narizes de senhoras indefesas, disfarçadas de crianças em cantinas, para fingirem que são sanduíches enquanto você as mata até a morte dentro de uma lancheira na escola durante o jogo das Olimpíadas de basquete? Ou... João? Daniel? Não é a primeira vez que comete um delito, não é, Daniel? Pois parece que alguma vez, em algum tempo, um homem foi assassinado e dois Mirabels sumiram de uma lancheira. Onde estava o Daniel? Eu pergunto a você, Meritíssimo, onde estava o Daniel? Com a lancheira. E os Mirabels? Em seu bolso. Ah, facia. Você pode enganar com o que era, mas não amei, assassino. Daniela! Quem te mandou aqui, porra? Eu protejo! Quem te mandou aqui, cara? Eu protejo! Hein? Olha aqui. Quem te mandou aqui? Eu não tenho medo, senhor. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de quem o Danny Boy é hoje. Eu tenho medo. Acho que ele vai ser um pouco mais tarde. Por isso, eu exijo a pena de morte. O quê? O que é a pena de morte? O senhor está louca? Você é uma louca. Eu não sou louca! Eu sou uma advogada, damn it! Your father is a son in a gunafoite, punafoite and one of criminals squeakers! Peraí, advogada. A senhora não é a mãe da outra criança? Não, não. Oi, peraí. Eu sou o pai do... Mairão. A minha esposa não pode vir. Tá bom, mas você contratou uma advogada pra resolver isso. Não, não. Não contratei ninguém. Eu não conheço essa mulher. Achei que ela trabalhasse aqui na escola. Mas vem cá, quem te chamou aqui, hein? A justiça, o poder, a libertinagem dos homens. Eu vou aonde a justiça me chamar, Meretice. Eu sou uma lia, damn it! Não você sabe sobre isso? Não você me beijou? Acho melhor eu chamar o Bedell. Vocês esperam só um minuto aí. Os meus olhos saem. O que é isso aqui? É um copo. Um copo. Sem mais perguntas, Meretice. Sem mais perguntas. Oh, damn it! Eles não entendem que pra mim a justiça não é uma escolha. É uma necessidade. Meu nome é Jessica Pereira de Silva. E eu sou uma advogada. E desistir não é uma opção.